E aí, povo, tudo bem com vocês? Bora aqui pro nosso 2002 1010 da massa, tá? Eu sou o Player1 e vambora, Manolos. Vambora, Mary. Saudade de jogar a Maria Azul. Bora, Mary. De novo? De novo? Eita. De costa. Cagada O cara joga bem de Tele Tele bugarudo Hum, já pedi pra vocês curtirem, galera Não esquece aí, tá Ele gosta de firefly, hein Tá As pancadas do Terry suam, na moral Ok Nossa, jogou o boneco na cara da melee Nossa Não subiu agora, safado Eu pensei que ele fosse subindo biga duas vezes, mas não subiu Certinho Eu prefiro defender Nossa Pulei, fiz especial Tchau 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 Eita! Kill é muito ruim nesse game Mas eu curto ele Por isso que eu jogo com o mano kill Tá satisfeito agora e a Gami? Nossa Nossa o que que é isso Será que ele vai subir no biga? Vamos ver Não Que ele não vai subir mais Ele tá vendo que eu tô esperando Para o farm e conseguimos ainda Mãe Ah Peito de... De fogo na boca da... Da Mary Hummm Dun 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 É É É É Nossa Eu fiz o meu Que roubo Não saiu, o cara gosta de correr e apertar soco forte Sai Nossa Não, Yamazaki, não matou, mano Peguei o Biddy por causa da Mai, reza a lenda que ele é bom contra personagens de magia, né, por causa do pulo Vamos ver Não Não Vou gastar Ele tá tentando fazer esse overhead dela, frente B, pra pegar no especial depois do soco que comba, né, né, não É muito rápido Vamos lá Vamos lá Vamos lá O cara joga muito bem velho Muito bem, muito bem mesmo Tá enganada Bora tentar enganar de novo O cara meio tava do outro lado, né Tudo bem Bora fazer agora Eu vou gastar bala, não tô nem vendo Vamos lá Vamos lá Nossa Seguiria pular O pulo da Mai consegue ir Mais alto E o D dela é impossível Mentira É um bagulho impressionante Os golpes aéreos da Mai São muito, muito, muito bons mesmo O cara pegou a Tena ainda Para a minha felicidade Eu vou a Tena É um bagulho impressionante Esse pulo é muito bom Você pula com o chute forte já Ele tira a defesa aí embaixo do oponente Muito bom mesmo É um bagulho impressionante É um bagulho impressionante Será que a gente consegue surtar aquele combão agora? Na tena, é uma brecha, já era 100%, vamos ver Ah, havia se pulado um pouquinho antes Fiz nem isso, mas pegou, tudo bem Vou pular As lutas estão meio tensas, mano Que estupida Olha o tamanho da perna, mas a que pega, mano O B Vou derrubar com o B Ele inverteu tudo agora Ah, hoje não Cuidado, hein Uh, quase Se eu tivesse completado o combo, eu teria matado Com o bruxa Nossa Ele deve ter já, turquise Boa Bom confirm Vai matar Vai Uh, boa daemon Viramos bem Caramba Tenso, povo Nossa Nossa, o cara levanta no ar Como assim? Ih, fechou do nada Deixa eu tentar chamar ele de novo aqui O emulador é assim mesmo Às vezes do nada fecha Deixa eu tentar chamar ele Tá Mas o cara joga muito bem, né, gente Eu curti É, jogar com ele Eu tô tendo um pouco de sorte Porque Ele é um player que gosta de pular muito Com o Iori Com os dois personagens E com o Gorodaymon Isso é bom Pra mim É o mesmo player, tá Sou player 1 Continuo com o mesmo time Bora, Yamazaki Não pegou Nossa, não tirou o ar, mano Boa defesa Tô tentando matar ele toda hora assim O cara falou Opa, agora não Saci o nome do cara Tem que querer pular Nossa Uuuu Boa defesa Boa defesa Boa defesa Bora, Benny Nossa, que sorte Agora eu pulei E a minha voadora inverteu o comando dele Raramente isso acontece Isso geralmente acontece com um Kim, né Depois que você faz aquele combo O cara pula com um A e o personagem vira Tem que acertar bem no meio da cabeça O cara vem correndo, mano Eu sou especial, boa pra mim É o que eu sempre falo Quando você joga o Yamazaki Em algum momento o adversário vai esquivar pra tentar desviar do Sha Aí você cancela e pega ele no combo É, cancela o Sha, né Olha lá Nossa, pegou nas costas Olha o Rock Boa Nossa 7 segundos Outro time of life Tá louco Ah O Terry tira muita vida É o que eu sempre falo Meu personagem é muito bom Pena que a gente não escolhe ele Cuidado que vocês pulam, mano Tá da hora a partida Bora já Bora já Ele é o meu agarrão Ele é o meu agarrão Hum Boa defesa Caramba Não esperava Predictable Muito previsível Ah A sua especial é à toa Não precisava Quis matar com estilo, né Pra ele pular Corre é o meu agarrão Uh Eu acho que dá pra sair isso aí, ainda não? Jogadores de Mai, Shiranui Boa 아� Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.